Para começar vamos precisar de papéis coloridos para poder fazer as bandeirinhas da festa junina. Peguei um jogo americano e fui colando as bandeirinhas em volta dele. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto